Isso é um absurdo, você entendeu? Uma escola carente, o pouco que tem é roubado. E a indignação da dona Jacinta é a mesma de vários pais que estão chegando para trazer os filhos e descobrem aqui na porta que não tem aula. O motivo é que durante o feriado de Páscoa, enquanto as crianças estavam descansando, alguns comendo ovos de Páscoa, os pais em casa, os professores também descansando, um bando de ladrões invadiu aqui o colégio. Mais uma vez, a quarta vez, apenas em 2019. Entraram, o muro não é muito alto não, olha só, tem o quê? Dois metros? Um metro e noventa? Não é muito alto não. Isso aqui, para quem é acostumado, é facinho. Pularam o muro, arrombaram janelas, entraram, pegaram um aparelho de som, alguns utensílios de cozinha, inclusive pegaram o leite das crianças e saíram derramando dentro da escola. Pegaram tinta também e sujaram os materiais didáticos desses alunos. Os pais continuam chegando aqui e, infelizmente, estão voltando para casa, tristes, sem entender o que aconteceu. A senhora também está voltando para casa? Estou e minha filha está contrariada, está chorando. Cristo dá esses ladrões, gente, porque fazer isso, rovardia, né, logo escola. Sempre assim, né? Pois é, é sempre, sempre que acontece isso. Aqui, logo mais à frente, tem um mato, né, sinal que nem a roçagem está sendo feita, também não tem asfalto aqui na rua. É uma região que as crianças só têm essa escola e é uma escola boa, segundo os pais, é uma escola que dá uma estrutura de ensino bacana para as crianças, mas não está tendo segurança e isso tem deixado muito a desejar. Não tem segurança e a polícia militar e a guarda civil não passam aqui por causa da estrada, é rua de chão, não passa. Eles falam assim que vai estragar a viatura, vai quebrar a viatura, mas nós não temos nada a ver com isso, nós queremos benefício para o nosso setor, porque nós pagamos imposto em dias. Nós não tivemos autorização para entrar na escola e mostrar como ficou, mas nós temos essas fotos aí. E olha só, a informação é que na última vez que os ladrões entraram aqui, até fogo colocaram. Soube disso? Colocaram sim, eu estive bem aí, eu vi, estava cheio de fogo aí mesmo, botaram fogo na escola, entendeu? Botaram fogo e não tomaram providência nenhuma, não tomaram providência, até hoje. Agora é o horário das crianças entrarem para estudar, mas infelizmente por hoje a violência venceu. Não tem mais nenhum aluno para poder entrar na escola.